Olá, meu nome é Júlio Vaz e nós vamos fazer comentários sobre a justiça militar. A justiça militar é uma justiça especializada que está prevista nos artigos 122 e seguintes da Constituição Federal. Vamos observar com os senhores que alguns autores gostam de chamá-la de justiça castrense. Por quê? Castrense é um adjetivo relativo à classe militar. Ou seja, podemos tratar como sinônimos justiça militar ou justiça castrense. A nossa Constituição Federal distingue duas ideias de justiça militar. Distingue a justiça militar federal da justiça militar estadual. A justiça militar federal está prevista no artigo 124 da Constituição Federal, enquanto a justiça militar estadual encontra previsão nos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 125. Vamos observar que, segundo a Constituição Federal, são órgãos da justiça militar o superior tribunal militar, os tribunais militares e os juízes militares. Vamos verificar que melhor iniciarmos pela justiça militar federal os nossos comentários. Então, vamos falar primeiro do órgão maior, que é o superior tribunal militar. O superior tribunal militar possui competência originária e competência recursal. A competência originária indica que nós teremos casos que se iniciarão no superior tribunal militar conforme a previsão legal. E a competência recursal que nós teremos o julgamento das apelações e dos demais recursos sobre as decisões proferidas pelos juízes militares de primeira instância da justiça militar da União, nós teremos a competência pelo superior tribunal militar. Então, o superior tribunal militar possui tanto uma competência originária como uma competência justiça recursal. Não cabe ao superior tribunal militar o reexame através de recursos das decisões proferidas pela justiça militar estadual. Então, temos duas ramificações diferenciadas. Vamos observar que a justiça militar da União tem competência exclusivamente penal. Então, a competência dela é para processar e julgar os crimes militares. Ela não tem competência para o julgamento de um civil. Tomemos a exemplo a ideia de um civil que subtrai um veículo militar. Ele será julgado pela justiça comum e não pela justiça militar. Vamos verificar a composição do superior tribunal militar. O superior tribunal militar, ele é composto de 15 ministros. Então, os senhores têm aqueles ministros que são oriundos da carreira militar e aqueles ministros que são civis. São dez ministros que são oriundos da carreira militar e cinco ministros que são civis. Os dez ministros militares são compostos da seguinte forma. Teremos três ministros que são oficiais generais da marinha, que são oficiais da ativa e ocupam o mais alto posto da carreira. Teremos quatro ministros que são oficiais generais do exército, que também são oficiais da ativa e ocupam o mais alto posto da carreira. Teremos ainda três ministros que são oficiais generais da aeronáutica e encontram-se na ativa, sendo que ocupam o mais elevado posto da carreira. Então, três ministros da marinha, quatro ministros do exército e três ministros da aeronáutica. Todos eles são oficiais generais da ativa e que ocupam o mais alto posto de sua carreira. Nós temos cinco ministros que são civis a ocupar lugares no Superior Tribunal Militar. Três deles são oriundos da advocacia, são advogados. São escolhidos entre os advogados três ministros civis. Estes advogados têm que ter notório saber jurídico, reputação ilibada e têm que possuir mais de dez anos de atividade efetiva. Vamos observar que nós teremos ainda um outro ministro civil que será escolhido dentre juízes auditores. E nós temos ainda um último ministro civil que será escolhido dentre membros do Ministério Público da Justiça Militar. Então, nós vamos ter aqui três advogados, um juiz auditor e um membro do Ministério Público atuante perante a Justiça Militar. Estas são as pessoas civis que vão ocupar cargos de ministro no Superior Tribunal Militar. Os ministros civis precisam possuir os seguintes requisitos. Primeiro requisito, ser brasileiro nato ou naturalizado. O segundo requisito, ter mais de 35 anos. Para o ministro escolhido entre os juízes auditores e o ministro escolhido entre os membros do Ministério Público com atuação na Justiça Militar, só existem esses dois requisitos. Quando a gente falar daqueles três ministros civis escolhidos dentre advogados, a gente deve lembrar que ainda existem aqueles requisitos já mencionados que, repito, notório saber jurídico, reputação ilibada e ter mais de dez anos de efetiva atividade. Ora, a gente pode acrescentar para os senhores que os ministros militares possuem, fora aqueles já mencionados, um único requisito, que eles devem ser brasileiros natos. Então, ser brasileiros natos. Vamos observar com os senhores que os ministros civis são escolhidos pelo presidente da república. Vamos ver como se dá o procedimento de nomeação. O presidente da república vai indicar os cinco ministros escolhidos que são os ministros civis e vai indicar os dez ministros que são oficiais generais da ativa, sempre, como dissemos, aqueles que ocupam o mais alto posto na sua carreira. Vai indicá-los ao Senado Federal. O Senado Federal, após a indicação, poderá realizar a sabatina dos indicados e o Senado Federal vai aprovar os nomes por votação, sendo que estarão aprovados pela obtenção da chamada maioria simples. Com a obtenção da maioria simples, aprovando o nome indicado para ministro, o presidente da república fará a nomeação do ministro. Assim, são nomeados os ministros que integram o Superior Tribunal Militar. Então, o Superior Tribunal Militar tem este procedimento para a nomeação dos ministros. Vale ressaltar que aqui nós exigimos, através do texto legal, apenas a aprovação pela maioria simples do Senado. Então, vamos recordar que a maioria simples é o fato de que na sessão dos presentes, então, dos presentes, a metade mais um votou pela aprovação. Diferente da maioria, onde os senhores precisam que a metade mais um dos membros da casa venha a aprovar. Agora, aqui é necessária apenas a maioria simples. Vamos verificar que a Justiça Militar Federal ela se divide em apenas duas instâncias. A instância inferior ela é composta pelos conselhos de Justiça Militar e a instância superior é composta pelo Superior Tribunal Militar. A instância inferior que é composta pelos conselhos da Justiça Militar ele é formado pelo chamado Escabinato. O Escabinato é uma formação deste conselho, deste colegiado militar por um juiz togado e por juízes que são leigos. São oficiais militares que vão compor aquele conselho. Observamos que neste conselho de um juiz togado e de juízes leigos todos têm o mesmo valor nos seus votos. Ou seja, os votos de cada um deles é tratado de forma igual. A gente tem também que observar que a lei orgânica do Judiciário Militar Lei 8.457 do ano de 1992 estabelece que são órgãos da Justiça Militar da União. O Superior Tribunal Militar as Auditorias de Correição os Conselhos de Justiça os Juízes Auditores e os Juízes e Auditores Substitutos. Então os senhores têm aí a ideia de uma estrutura e competência da chamada Justiça Militar Federal. A Justiça Militar dos Estados segundo a nossa Constituição Federal será criada por lei e esta criação por lei terá por proposta oriunda do Tribunal de Justiça do Estado. só poderão criar a Justiça Militar Estadual aqueles Estados em que o efetivo militar for superior a 20 mil integrantes. Então sendo superior a 20 mil integrantes o Tribunal de Justiça daquele Estado poderá fazer uma proposta de lei e editada a lei será criada por lei a Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar Estadual ela tem competência para julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos no Código Penal Militar. Acrescenta ainda o texto constitucional que a Justiça Militar dos Estados tem competência para julgar as ações judiciais contra atos disciplinares e por fim tem competência também para decidir sobre a perda de posto e de patente e por oficiais a perda de posto e de patente por oficiais e a graduação dos praças são competências da Justiça Militar Estadual. A gente vai observar que a nossa Constituição excepciona a competência do Tribunal do Júri. Então mesmo o crime contra a vida praticado por um militar será julgado pelo Tribunal do Júri. O julgamento será do Tribunal do Júri mesmo quando praticado por um militar sendo o crime doloso contra a vida. Vamos observar a composição da Justiça Militar Estadual. Nós temos aí dois graus na composição. O primeiro grau é composto pelos Conselhos de Justiça ou Juízes de Direito. O segundo grau é composto pelo Tribunal de Justiça Militar ou pelo Tribunal de Justiça. Explico. Naqueles estados em que o Tribunal de Justiça fez a propositura da criação da Justiça Militar Estadual, o primeiro grau será composto pelos Conselhos de Justiça Militar. E o segundo grau será composto pelo Tribunal de Justiça Militar. Se não tivermos a lei criando a Justiça Militar dos Estados, então os senhores terão em primeiro grau os juízes de direito dos juízes de direito estaduais fazendo às vezes da Justiça Militar. E no segundo grau o Tribunal de Justiça fazendo às vezes da Justiça Militar. Já dissemos que das decisões do Tribunal de Justiça Militar nós não teremos recurso para o Superior Tribunal Militar porque não cabe da Justiça Militar Estadual recurso para o Superior Tribunal Militar. Mas cabe sim recursos da decisão proferida na Justiça Militar Estadual. Mas estes recursos conforme a matéria serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. Então há a possibilidade recursal das decisões proferidas. pelos Tribunais de Justiça Militares. Mas não é insisto pelo Superior Tribunal Militar que compõe a Justiça Militar Federal. Justiça Militar Federal compõe-se em uma estrutura, a Justiça Militar Estadual compõe-se em outra estrutura. Vamos verificar a redação do artigo 125 da Constituição Federal, em especial os parágrafos terceiro, quarto e quinto, que já citamos anteriormente. Diz o artigo 125. Os Estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo terceiro. A lei estadual poderá criar mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados, em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Então cuida o parágrafo terceiro da criação da Justiça Militar Estadual. O parágrafo quarto do artigo 125 da Constituição Federal já olha para a competência da Justiça Militar Estadual. Vamos verificar. Compete a Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças. Temos ainda de interesse o parágrafo quinto do artigo 125 que diz o seguinte compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares cabendo ao conselho de justiça sob a presidência de juiz de direito processar e julgar os demais crimes militares vamos observando então com os senhores que a justiça militar estadual existe como uma ramificação própria da justiça militar também existe como uma ramificação própria a justiça militar federal existe ainda no nosso sistema a justiça militar distrital que está no distrito federal não temos no texto constitucional a determinação de sua criação seguindo-se as regras que se estabelecem para a justiça militar estadual embora o silêncio da constituição o distrito federal possui uma justiça militar distrital que é organizada e mantida pela união estas seriam as notas que apresentaríamos aos senhores sobre a justiça militar muito obrigado por sua atenção